Quando olhei pra você Eu sei que os olhos nunca mentem Um dia a gente vai se encontrar Por tanto tempo te procurei Agora posso parar Te encontrei, foi assim O destino uniu sentimentos E vai se fugir, não dá mais Se os olhos não mentem Devemos seguir os sinais Chega pra cantar com a gente Nossos amigos, Álvaro e Daniel Chega aí, mostrada Vamos lá, Bruno e Marcos Eu sei que os olhos nunca mentem Um dia a gente vai se encontrar Por tanto tempo te procurei Agora posso parar Te encontrei, foi assim O destino uniu sentimentos E vai se fugir, não dá mais Se os olhos não mentem Devemos seguir os sinais Se os olhos não mentem Se os olhos não mentem Devemos seguir os sinais Devemos seguir os sinais Devemos seguir os sinais Se os olhos não mentem Devemos seguir os sinais Devemos seguir os sinais Devemos seguir os sinais